Nós estivemos aqui no dia 7 de fevereiro para mostrar uma realidade completamente complicada. Os moradores aqui haviam enviado um vídeo para a gente mostrando que de frente a UPA, Santa Mônica, a rua estava intransitável. Com poças de lagoas, vários buracos, dificultando as pessoas chegarem para ter atendimento médico. Hoje, dia 13, nós voltamos aqui para ver a realidade. Felizmente, a prefeitura colocou as máquinas, fez o cascalhamento na rua e melhorou a condição e o acesso dessa região. Mas ainda não é a solução definitiva esperada pelos moradores. Isso aqui é só uma paliativa, só para amenizar um pouco. Mas a solução nossa é um asfalto, entendeu? É o que nós estamos precisando aqui, entendeu? Porque a próxima chuva que der aqui já vai começar a buraqueira de novo. Moradores nos enviaram vídeos e fotos mostrando o abandono da rua onde fica a UPA, Santa Mônica. Nós viemos ao local no dia 7 de fevereiro e constatamos buracos, poças d'água e muita dificuldade para se chegar à UPA. Mostramos a reportagem e a prefeitura enviou equipe para amenizar a situação. Agradecer ao SBT que deram o maior apoio para nós e fizeram o cascalhamento. Olha que maravilha que ficou aí. No dia 13 de fevereiro, retornamos ao local. No momento, o cascalho melhorou o ir e vir das pessoas. O acesso à UPA está bem melhor que antes. Bicicletas, motos, carros e até carrinho de mão podem transitar com mais tranquilidade. Mas esta solução paliativa não é a esperada pela população. Dia de chuva aqui é uma calamidade. Mas a gente tem certeza que o pessoal vai olhar melhor pela gente e vai ver se asfalto aqui para a gente. A gente está precisando. O pessoal que precisa mesmo do UPA está chegando com qualidade no UPA, porque aqui é complicado. Obrigado.